Fala galera, no vídeo de hoje de como fazer uma mandada dos desejos E minha filha, eu tô pedindo que funciona, gente, é sensacional, bora pro vídeo Fala galera, Gustavo do Anéis, bem-vindo ao meu canal Se tu que me assiste, não é um inscrito, não é inscrito ainda, já se inscreve aí, curta, comente, compartilhe e chamou para ver Temos que ser direto, né? O que é uma mandada dos desejos? Um círculo com ponto central que consiste da pessoa focar essa energia de você Que essas energias vão focar nos seus objetivos para se realizar São representados por imagens dos seus desejos que você quer que se realize Esse ponto central que é uma foto representada por você vai atrair vibrações Você nunca ouviu aquela pessoa falar Ah, mas tava a coisa contigo e aconteceu? Então, gente, nossa mente, nossa voz, nossa mente tem o que? Poderes, não é? E aquilo que a gente desejar, quiser, vai se realizar Mas e por que que ela realiza o nosso desejo? Por que que ela consiste em realizar o nosso desejo? Com o ponto central que consiste, de volta, a pessoa, a pessoa atrair essas vibrações Daquilo que tu atrai, aquilo que tu quer, tu consegue Do teu poder na mente, tu vai conseguir Gente, essa mandada sensacional, incrível mesmo A mandala começa lá há muito tempo, foi criada pelo próprio Buda E há muito tempo, assim como sua origem até hoje é usada no Budismo No Hinduísmo e no Trantrismo Na Yoga como ponto de concentração, ponto de meditação da pessoa Agora, como você já pode ver, já dá pra ter uma arte Ter uma focação no que que é uma mandala, da onde que ela veio Do que que é, né? O que que ela consiste Que já é minha segunda mandala Já tá até amassada Coitadinha, gente, olha, tá até amassadinha Pô, olha o ponto de focar você Gente, tá amassada Olha, ela rasgou, não sei se ela funciona mais, gente Porque desse círculo ela se rompeu Deve ter rompido Alguma energia que eu foquei aqui Deve ter rompido, né? Como vocês podem ver A data limite do que eu queria que se realizasse Era 2020 a 2021 Nós temos o que? 2021, né? Olha o que que tá escrito aqui, gente Canal no Youtube Quando que eu criei meu canal? Em 2021 Gente Pois quando eu fui ver Quando eu vi canal no Youtube Aqui na minha mandala Gente, eu fiquei assim, abismado Aconteceu Na minha primeira mandala Que eu já fiz que eu nem tenho mais ela Gente, eu tinha botado Sabe o que? Impressora Eu fiz lá em 2000 No começo de 2019 Fiz Para Queriei uma impressora E, gente Em 2020 Olha o que que aconteceu Vou até pegar pra vocês Não é mentira, gente Vou até pegar Olha aqui Gente A impressora Vem Também Também tinha botado Já naquele Lá primeiro Nesse aqui Também botei Dinheiro Gente, eu acredito que eu recebi uma mesada Em 2020 Ah, mas foi só um mês, tá? Já passou Mas tamo aí Tamo na luta Tamo na luta Vai precisar de uma cartolina Branca Redonda Lápis de cores Imagens Do que que você quer que se realize A primeira coisa que tu tem que fazer É colorir Essa mandala Vamos colorir Quando tu colorir Tu vai focar tudo Que tu já vai querendo Vai focar Vai fazendo pontinhos Vai fazendo pontinhos Vai focando aquilo Que eu quero Dinheiro Prosperidade Amor Depois de ter colorido Como vocês podem ver Podem colorir bastante, gente Vai pegar uma foto sua Olha isso aqui E vai colar no centro Entendeu? No centro Depois de colado Tu vai o que? Colar as suas imagens Em sentido horário, gente Não anti-horário Sentido horário Daqui Para lá Daqui Sentido horário Jamais anti-horário, gente Entendeu? Primeira coisa que eu quero É o que? Emprego Gente Eu quero começar a trabalhar Já tô com 15 anos, né? Minha filha quer começar já a trabalhar Então Vamos botar emprego Olha aqui, ó Vamos botar aqui Bem aqui em cima A gente vai o que? Colar E não se importe se vai ultrapassar Vai sair pra fora da bordo Não se preocupe disso, gente Deixa um espacinho Para escrever a frase Para o que? Para atrair essas energias Trair os seus desejos A frase é Tudo está se materializando na minha vida De forma harmônica e equilibrada De acordo com o bem comum De acordo com o bem comum Embaixo escreva seu nome E a data limite Do que você quer que se aconteça Bom, gente E, gente, é isso Se você não é inscrito Mas que já se inscreve aí Um beijo E é nóis Luz e amor Gente Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri E, gente, é isso